Alexi Royer anuncia lançamento de nova música pra essa próxima sexta-feira. E ator ex-rebel de Brasil, Arthur Aguiar toma a esposa de ex-esposa. Olá, eu sou o Matheus Bennett e você está no TeleRuve, o seu canal de séries e telenovelas juvenis, adolescente. E antes da gente partir para as nossas duas notícias de hoje, eu já vou pedindo pra você que está me assistindo pela primeira vez aqui no TeleRuve, pra que não deixe de descer aqui embaixo e de se inscrever no nosso canal. E agora sim, sem mais delongas, bora para as nossas duas notícias de hoje. Galera, nessa última segunda-feira, 29 de junho, através de seu perfil oficial no Instagram, o ator Alexi Royer, que interpreta o Dante em Carlos Machap, anunciou que lançará nessa próxima sexta-feira, 3 de junho, ao lado de sua irmã, uma nova música. Jumande. Abre aspas, esta sexta, minha primeira música com minha irmã, Danely Royer. Jumande, vocês não podem perder. Fecha aspas. É galera, Alexi Royer agora focando na sua carreira musical, também ao lado de sua irmã, Danely Royer. E pessoal, nessa última sexta-feira, 26 de junho, o ator Arthur Aguiar, bastante conhecido dos fãs de Rebelde Brasil, foi interpretado o Diego na telenovela Adolescente, exibida pela Record TV em 2011, se envolveu em uma grande polêmica com sua ex-esposa, a influencer Mayara Cardi. De acordo com o desabafo da ex-esposa do ator, Arthur teria sido infiel durante o casamento e teria a praticamente abandonado durante a gravidez. E teria sido também bancado por ela. Em poucos dias depois, em um vídeo publicado em seu Instagram, Arthur Aguiar confirmou as traições, porém, negou ter sido sustentado por sua ex-esposa. É galera, treta grande essa envolvendo o Arthur Aguiar, ex-rebeldo de Brasil, né? E que convém salientarmos aqui, né, galera, que traição é algo muito sério e algo, com certeza, errado. E bom galera, estamos chegando ao final de mais um vídeo aqui no TeleRuve. E se você gostou, não esqueça de deixar o seu like. E se é a sua primeira vez aqui no nosso canal, não perde tempo. A gente vai descendo aqui embaixo e se inscrevendo no nosso canal. Corre aí lá em todas as minhas redes sociais que estão aparecendo aqui embaixo. Me segue, me stalkeia em tudo quanto é canto. Fiquem todos com Deus, abração e fui!